Vem aí mais uma fera, que tem uma habilidade que eu adoraria ter, mas infelizmente nessa fila eu não passei. Vem pra cá, Emerson, o pé de anjo! Venha! É um gaúcho de gravata e 19 anos de história. Rei das embaixadinhas. Só o seu filho. Olha o meu, tá bom? Tem que ser o meu, tem que ser o meu, tem que ser o meu. Tá o chá daqui, toma conta mesmo aqui. Como foi que você virou o rei das embaixadinhas? Pois é, cara, eu faço 50 mil embaixadinhas em 8 horas sem parar. 50 mil? Quem ficou contando? Cara, na verdade foi o meu pai. Eu quero oficializar esse recorde no Guinness Book, depois eu vou convidar o João pra fazer umas aqui também. Mas aí, você jogava bola e começou... O João faz muita embaixadinha na rede. Então, eu comecei a fazer embaixadinha com 3 anos de idade, daí pra frente fui só evoluindo. Participando de competições, ganhando prêmios e até chegar a essa marca de 50 mil embaixadinhas. Você podia ter jogado futebol pra valer mesmo, né? Porque você tem habilidade pra isso. Sim. Nem futebol de salão, nada? Isso, eu joguei o tempo de futebol. Mas depois eu conheci o freestyle, que acabei curtindo e tô aqui até hoje. Olha, você sabe que a Anne sabe jogar, não com esse sapato aqui, não? Que ela ganhou do Léo e do Grael, não tem chance dela usar. Mas ela jogou bola mesmo lá, ela é de Santa Rosa. Isso é de gravata aí. O que é maior? É Santa Rosa ou gravata aí? Faustão, acho que Santa Rosa é maior. Santa Rosa é maior. O gravata aí é mais no interiorzinho, ali perto de Portugal. É porque ela aqui, todo mundo que vem do sul, ela só olha assim, de longe. Pois é. As pessoas já chegam assim, eu sou de onde? Sou de Pelotas, ela fala assim, Santa Rosa é maior. Eu sou de Bento Gonçalves, Santa Rosa é maior. É, o pessoal do Alegreta vem aqui. Minha vizinha aqui. De onde você é? De Olegreta. Santa Rosa é melhor. Você de onde você é? De Santa Maria? Conhece Santa Rosa. Pergunta de milhões, é Grêmio ou é Colorado? Pois é. Eita, agora a pergunta que você vai fazer. Tá com a bola, acorda a bola. Então. É. Mas é só a cor mesmo, galera, que na verdade eu não sou de nenhum. Torço só pro Brasil. Você é do Aymoré de São Leopoldo, meu, sai dessa. Não, nem não. Não, Faustão, o pior é que eu não sou de nenhum time. Quando eu jogava futebol, eu fiquei muito focado em só jogar, daí eu não podia escolher time, ah, sou do Colorado, sou Grêmio. Daí lá no sul, escolheu, você tem que morrer com o time mesmo que não tem jeito. Exatamente, daí eu optei por, ah, vou só jogar, dar meu melhor e tentar conseguir. Então, a partir de agora, preste atenção, esse cara é recordista no Guinness Book, foi campeão no Se Vira. Ele é o Emerson Santos Medeiros, 19 anos, o rei das embaixadinhas. Y'all ready for this? E aí 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 gravata e aqui grande emerson santos medeiros mostrando habilidade para a galera e mais um pouquinho ó aí ó a anny desconcenta todo mundo aqui olá ae garoto emerson santos medeiros gravata e rio grande do sul aqui obrigado eu vou armar aquele negócio de ficar 24 horas aqui pá fazendo aí tá pessoal me sigam lá no instagram emerson medeiros br você segue com as suas bolinhas e os outros as bolinhas dele ninguém mistura bolinha com bolinha é isso aí cada um com as suas parabéns obrigado meu